Parece que não, mas tem a militância que vai trabalhar para ele. E também tem o Nunes, que é o presidente do sindicato, que também o pessoal está trabalhando. E tem o Herací, que é deputado da federal também, enfermeira. Então você sabe que a militância do PT, inclusive o Carlos Vom, né, Manelzinho? Manelzinho até concorda comigo, porque se não fosse a militância do PT com o Carlos Vom, ele não teria aqueles votos que teve. Isso aí é uma coisa que tem que tirar o chapéu, porque eles vão para a rua, colocam bandeira do militante menor até o maior, todos eles fazem o trabalho. Isso aí tem que tirar o chapéu. Fabiano, eu queria aproveitar aqui e fazer uma crítica construtiva aos nossos vereadores, que boa parte deles decidiram apoiar candidatos de fora. Então, poxa, se você ama Guarapari, se você gosta de Guarapari, acho que seria o momento de apoiar os candidatos daqui. Você não precisa, talvez, gostar do Edson Magalhães, mas o Carlos Vom é a oposição dele. Ou os próprios colegas que têm... Eu concordo com o Rodrigo. O Germano, a Paulina e o Jorge, que são colegas deles, né? Então você pega aí de 17 vereadores, eu acho que a metade está apoiando candidatos de fora. Será que se esses candidatos que eles estão apoiando de fora vencerem, vão dar o retorno à nossa população? A população precisa ficar atenta a isso também. O vereador que é liderança está pedindo voto para determinada pessoa, mas quem é essa pessoa? Qual o compromisso que ele tem com Guarapari? Às vezes essa pessoa nem Guarapari vem no período eleitoral. Se ele não vem no período eleitoral, quanto mais depois. É isso aí que eu falei que preocupa, né? Porque aí você vê que até os vereadores estão agindo de uma forma que não deveria acontecer, né, Fabiano? É questão da representatividade, da representação. Aí a gente vê a verba que não chega, Guarapari não tem, e aí, né, o que que acontece? E tem outro detalhe, hein? Por exemplo, o eleitor que vota num candidato de fora, eu vou citar um candidato que seja de uma outra região, não sei se talvez eu poderia estar até falando de um candidato que está buscando voto. Vamos colocar que seja um candidato... Não, vamos, o Ferraço, por exemplo. O Ferraço, qual o nicho dele, a base dele? É Cachoeiro e Tapemirim. Ele vai, lá da Assembleia, ele vai trabalhar para trazer verba para Guarapari ou para Cachoeiro? Como, por exemplo, o Paulo Folheto, lá o candidato, lá de Colatina, lá de Linhares, será que ele vai buscar verba lá no governo federal para Guarapari? É isso que tem que ter a consciência, que o Rodrigo estava falando aí, inclusive, os vereadores tinham que ter, pelo menos, um pouquinho de sensibilidade política e amor à cidade, pô. O senhor quer fazer um comentário sobre a questão dos vereadores? A gente conhece um pouco desse processo aí, principalmente o comportamento dos vereadores. Fala duas coisas. Seria muito bom se todos os vereadores apoiassem os candidatos de Guarapari. Sem dúvida. Mas os candidatos vereadores, nós temos aí três, falta a eles a habilidade de buscar os parceiros. Se eles têm os parceiros, trabalhando com eles na Câmara, eles não conseguem buscar o apoio desses parceiros para estar ajudando na campanha, e outra coisa, o maior dos vereadores apoiam por diversos interesses, não é só a população vem em último lugar. Apoio político lá na frente, interesses imediatos, e eles sabem que o vereador vai ajudar um cara que está de lado, que a maioria deles ali quer apenas aparecer, vai dar comida à cobra. Concorrente, né? E até... Falta a conscientização de modo geral, para que, por exemplo, igual o que o Fabiano levantou o tema, da quantidade de candidatos que nós temos. Nós temos aqui, se nós não esquecemos algum, nós temos dez candidatos. Qual a necessidade disso? Não era muito mais prático se nós tivéssemos aí dois candidatos bons. e a população chegar junto e eleger os dois. E aí entra aquela questão que a gente estava falando aqui, você ter os candidatos que... A gente sabe que não tem possibilidade de ganhar, mas já entra no interesse que o Manuel falou, de conseguir lá o cargo, de conseguir o seu interesse próprio, isso aí a gente infelizmente sabe que existe. Nós precisávamos ter um candidato federal bom, com apoio da população, com apoio... Nós fazemos, se nós votássemos decidir, nós faríamos um candidato federal. Pelo menos para brigar, porque há contas que, num partido bem encaixadinho, um federal pode ser eleito aí com 35, 40 mil votos. Bem amarradinho, bem articulado. É, no partido... A Lorette foi eleita com 33 mil, na última eleição, no PSC. Então, entrando num partido pequeno, encaixando legal, dava para entrar. Então, vamos lá, se ele conseguisse 30 mil em Guarapari e 10 mil fora...